Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos analisar o debut da 2E do Twice e também do novo grupo da The Black Label chamado... Parece que tem um povo aí que se decepcionou bastante com esses debutes. Inclusive tem gente falando que esses debutes floparam. E aí a gente vai ver aqui porque que floparam, se floparam mesmo, né? A gente vai analisar as músicas, os MVs e a gente vai dar a nossa opinião sincera aqui. Porque a minha opinião é muito importante, né? Então antes da gente começar, não esquece de já deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal pra você não perder mais nada que eu postar por aqui, ok? Então vamos começar a nossa análise criteriosa. A nossa análise vai começar pelo debut do grupo Miau. Ó, eu não sei nada sobre esse grupo, tá? A única coisa que eu sei é que elas são da The Black Label. Outra coisa que eu sei também é que aparentemente tem algumas pessoas que já são famosas nesse grupo, né? Só que não são famosas na minha bolha, porque eu não conheço elas. Talvez os jovens conheçam. Bom, aqui a gente já começa o MV com essa imagem das cinco integrantes. Eu não curti que essa menina do meio tá me olhando com cara de nojo, sendo que eu não fiz nada pra ela. Essa daqui tá prontíssima pra participar do MV do Itzy. Essa daqui tá vestida de Maria Molly. E essa outra, meu Deus, é a cara da Tui. Calma lá, Tui. Daqui a pouco eu analiso o seu MV. Ainda não chegou a sua vez. Mano, é muito parecida com ela. Quer dizer, tipo, não o rosto, mas talvez o estilo, sabe? O penteado assim, o olhar, o jeito. Não lembra Tui ou eu tô viajando na maionese? Confesso que achei esse ia, ia, ia meio estranho. Não faria mais sentido se elas começassem cantando... Ah, ela vai miar só nos oito segundos de vídeo. Entendi. Demorou pra miar, eu achei. E aí a galera curtindo. Eu não sei vocês, mas quando aparece muita gente assim, eu gosto de julgar a atuação dos figurantes. Mano, olha essa pessoa aqui. Ela tá montadíssima. Eu acho que ela confundiu um pouco os conceitos. Falaram, ah, o nome da música é Miau. Ah, então eu vou vestida de onça. A onça pintada. Tem um povo aqui que tá com umas orelhas, né? Um povo que entendeu o conceito. Essa figurante aqui, claramente, sou eu no meio da aglomeração. A produção diz, fingam que estão se divertindo. Aí a menina... Ela só quer ir pra casa. Ela não tá se divertindo não, mas ela se esforçou. Vixe, os estilistas dos figurantes aparentemente não são muito bons não, né? Que o pessoal tem que ficar pulando e segurando o negócio de cabeça. Eu senti essa daqui um pouco mais debochada, né? Ela é a debochada do grupo. Ela faz umas caras e bocas. Deitada na moto. Aí eu te pergunto, você tem idade pra dirigir, pelo menos? Porque hoje em dia, né? Os idols estão tudo debutando com 14 anos de idade. Qual é o nome dessa menina? Quantos anos ela tem? Nasceu em 2005. Isso quer dizer que ela tem 19 anos? É, ela tem idade pra dirigir moto, sim. Parece aqueles héteros. Quando compra um automóvel, sabe? Posta foto com a legenda assim. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Essa menina aqui, claramente, poderia ser o integrante do New Jeans. Ela parece aquela menina lá. É a Herin. Parece a Herin, essa menina. Não parece? Oxi. A Pobb aqui nesse take com o cabelo todo assanhado. Nem pra passarem um pente nos cabelos dela e regravarem. Ah, as roupas são legais. Eu gostei das roupas. Olha essa calça aqui toda peluda. Eu super usaria todos esses looks. Não, talvez nem todos. Mas a maioria eu usaria. Nossa, essa coitada aqui brigou com o gato. Os gatos não eram pra ser vocês? Por que que vocês estão todas zunhadas? Vai ver, elas brigaram entre si, né? Ó, o grupo mal debutou. Elas já estão brigando. Eita, essa menina aqui sorrindo, ó. Caraca, bicho. Meu Deus, tá igual o Jimin do NCT. Meu Deus. É igualzinho o sorriso. Essa parte aqui, ó. A cara do Jimin. Nossa, eu tô muito N-seriesinha ultimamente, né? Ó, eu acho que o refrão não é o do tipo que você gosta logo na primeira escutada, né? Ele causa uma estranheza, assim. Caraca, aqui. Achei que ia entrar um rap da Jennie. Que eu vi esse símbolo aqui da Chanel, eu logo lembro dela, né? Mas não, aqui a gente tem uma discípula da Jennie. Porque pra quem não sabe, as meninas do Miau são amigas da galera ali do Blackpink. Aqui a gente já vê que o Miau já debutou rico, né? Porque, pô, já debutar usando Chanel é pra qualquer um, não. Nossa, mas essa menina gosta de ficar deitada, né? Ela ficou deitada na moto, agora deitada na mesa. Parece a Mariah Carey. Essa aqui ainda tá no MV do It. É porque essa espitosa assim me lembra muito It. Sei lá por quê. Agora aqui a Chewie não parece mais a Chewie. Ela mudou de visual. Aqui pentearam o cabelo dela, né? Olha, essa daqui é outra que tá usando Chanel. Se você olhar pros detalhes da roupa dela, é Chanel. Olha, pode ser uai do que for. Mas eu nunca vou gostar da estética busa de time. Nunca. Pra mim, isso é uniforme hétero. A menos que o Idol esteja usando uma camisa do Brasil. Aí eu me agrado com esse fanservice. Mas é uma estética assim que eu nunca vou adotar, tá? Nunca. Ó, aqui a Chewie voltou a ser a Chewie. Meu Deus. Ó o tamanho do gato que elas encontraram. Tinha que ter um gato na MV, né? Senão não faria sentido. O pobre do gato todo empalhado. Caraca. Aqui ela ficou a cara da Lia do It, ó. Cês não acham? Esse ângulo aqui. É a Lia do It todinha. Eu já vi três idols só nessa menina aqui. Minha nossa, elas foram dançar até com os Chewbacca. Já dizia o Marcos Mion. Mas o que que elas deram aqui pra eles comerem? Tacos. Chewbacca gosta de taco, eu não sabia disso. Eu achei que o Chewbacca comia sei lá, grama. E eles dançam bem. Nossa, eles arrasam. Ah, foi aqui que falaram que parece que elas estão usando batida de funk, né? Essa batidazinha aqui lembra funk. Eu ouvi até gente reclamando sobre isso, dizendo que isso seria apropriação cultural. Não vou me pronunciar sobre isso. Esse yo-yo-yo, vou demorar pra me acostumar. É, no final tinha que ter uma pose de gato, né? Senão não faria sentido. Se bem que eu nunca vi um gato assim. Agora a gente vai pro solo da nossa diva Chewie. Bom, a gente inicia então, ó. Com ela numa cama. Parece que tem alguém no colo dela. Nossa, a voz dos anjos. Meu Deus, já começa assim. Aqui ela sendo bonita, né? Sem fazer nenhum esforço. Ah, ela tá fazendo um curativo na pessoa. Mas aqui a gente vê claramente que a Chewie precisa de fazer um curso de primeiros socorros, né? Porque olha só o curativo que ela faz. Tá mais fácil dessa pessoa pegar uma infecção. Caraca, o cara tá tão sofrendo de dor que ele ficou... Meu Deus, Chewie, leva ele pro hospital. Você não sabe fazer curativo. Você não é médica. Você tá mais pra uma assassina. Não se iludam com esse rostinho angelical, viu? Morreu o cara. Tá estirado na cama. Ela ainda fechou a cortina, né? Pros vizinhos não ver que tem um cadáver ali na cama dela. Ó, ela perguntou pra ele. Você tá pronto pra hoje à noite? O que que tem hoje à noite, Chewie? Eita. Sensualidade. Hoje à noite tem... Pegação. Mas o cara então não tá morto? Ó. Eita. Ela é selvagem. Caraca, mas peraí. Que tá sangrando. Eu acho que... Aqui já se tornou um pouco preocupante. Moço, corre. Ó, o cara ficou sangrando. A unha dele quase cai. E a Chewie olhando pra ele assim, ó. Com o cara de... Você não vai chamar a polícia. Aí o cara foi com ela. Com medo, né? De morrer. Eita, peraí. Então, calma lá. O cara puxa ela. E ele some. Então, quer dizer que o namorado dela é imaginário? Nossa, Chewie, eu tava contra você, mas eu te entendo. Às vezes eu crio uns namorados assim na minha cabeça. Às vezes eu penso que eu sou casada, tenho três filhos, entendeu? Aí quando eu olho, esse cara não existe. Coitada, agora fiquei com dó da Chewie. Ela só queria um namorado. Ela só queria uma boca pra beijar. E dança. Dança com a sua camisola de cetim. Camisola de rica, né? E corre de salto, ó. Ela mostrou que é guerreira. Ah, ela começou a brincar com aqueles negócios do barbanjo, né? Que você faz assim, aí assim. A pessoa tem que tirar. Nossa, eu nunca consegui chegar no final desse jogo. Eu brincava muito quando eu era criança. Ixi, cansou. Cansou, a Chewie cansou de correr. Aqui a gente vê que a cardio não tá em dia, né, Chewie? Eu te entendo. Não, vamos julgá-la. E o cara sofrendo na cama. Mano, peraí, esse cara existe ou não? Eu tô confusa. Ele levantou. Eita. Aí ela foi parar na outra dimensão. Peraí, será que esse cara não é um cara... Possuído por um demônio? E aí ele vai se vingar dela. Porque ela machucou ele. Ó, ele tá perseguindo ela. Eu acho que ele é um homem possuído. É isso aí. Nossa, aqui a gente vê que a Chewie é gente como a gente, né? Ela também sofre de goteira na casa dela. Caraca! Olha o tanto de dançarino. Nossa, Chewie, eu amei. Chewie sempre pensando no próximo, né? Olha o tanto de gente que ela empregou com esse debut solo dela. Muitos dançarinos empregados. Isso ajuda na economia da Coreia. Gente, é muito dançarina. E só mulheres, tá? Porque, ó, girl power. Que isso, um filme? Gente, que isso é um filme? Eita! Ela pegou ele. Mano, eu não sei quem é pior. O cara possuído por um demônio, o a Chewie querendo matar ele. Eu acho que a Chewie tá querendo exorcizar ele. Não faz sentido? Mano, um batalhão inteiro. Ela contratou pra dançar com ela. Gente! É muita gente. Chegou o cara. Ixi! Vai tentar reconquistar ela, abraçando ela. Não, a Chewie não é boba, não. Ela vai te exorcizar, você vai ver. Ela vai chamar um padre, vai pegar uma galinha preta, alho e uma cruz. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de agonia quando os idols fazem par romântico na MV deles. E esse par romântico é um ator que não mostra o rosto. Porque a gente fica curioso pra saber, e aí, esse boy é bonito? Mas pelo menos, né, Chewie, seu boy tem cabelo. Que nem da Diho, que ela fez par romântico com careca. Careca! Ah, eu gostei dessa roupa dela. Nossa, ó. Eu super usaria. E aí, o que aconteceu? Você conseguiu tirar o demônio do corpo dele? Eu acho que sim, porque ela tá sorrindo. Ela conseguiu exorcizar o cara. Ó, ela tá muito feliz. Eu acho que ela conseguiu tirar o capeta. Ó, passinho de funk. Isso aqui ela aprendeu quando ela fez a participação dela especial no grupo Meow. Porque o Meow não tava dançando funk, aí ela fez um passinho de funk aqui no MV dela também. E acabou. E o cara virou pena. Ela não conseguiu salvar o corpo dele. Ele explodiu, virou várias penas. Essa é a minha teoria. Você acha que faz sentido? Ó, antes de eu dar pra vocês a minha opinião sincera e honesta sobre esses dois reboots, não esquece de deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo de análise que eu postar por aqui. A gente tem vários vídeos de análise de MV de K-pop. Vou deixar uma playlist aqui na descrição pra vocês conferirem depois desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com o grupo Meow. Eu vi muitas pessoas falando que se decepcionaram, que esperavam mais. Eu não esperava nada desse grupo porque eu não tava acompanhando. Então não tinha muita expectativa a respeito delas. Mas eu acho que honestamente pra um debut poderia ser mais impactante, vamos dizer assim. A música causa uma certa estranheza. Eu gostei da parte que tem ali uma batida parecida com funk. Eu acho que é um tipo de música que eu preciso ouvir mais de uma vez pra eu começar a gostar, mas eu não achei a música ruim. Teve muitas pessoas que comentaram isso dizendo que poxa vida, TED, eu esperava mais de você porque o TED é o dono da empresa delas, né? E o TED, ele é conhecido por criar vários hits aí na indústria do K-pop. Então muitas pessoas estavam colocando a culpa no TED por ter decepcionado em relação à música. Mas... Eu não achei a música ruim. Eu só não acho que é uma música que a gente gosta a partir da primeira escutada, vamos dizer assim. O MV... É um MI, né? A respeito do solo da Tui, teve muita gente que falou que flopou, principalmente se baseando nas visualizações do YouTube, né? Pra vocês terem noção, o debut do Meow tá com mais visualizações do que o da Tui. O da Tui ainda não chegou nem em 10 milhões de visualizações. Mas, galera, eu acho que se basear por visualização de YouTube pra dizer que algo flopou ou não é... Burrice. Não é só o YouTube que conta a popularidade de uma música, tá? Talvez muitas pessoas tenham ficado decepcionadas por esperarem algo diferente, mas eu acho que esse MV tá bem no estilo da Tui. Seria ruim se ela lançasse algo que não tem nada a ver com ela, sabe? Eu, de verdade, eu gostei muito da música. É o tipo de música que na primeira eu já gostei. O meu solo favorito do Twice continua sendo da Dio. Talvez será porque ela é minha bias? Talvez, mas... Honestamente, eu não achei o solo da Tui ruim como as pessoas estão falando, tá? Principalmente em relação à música que eu gostei bastante. E não esqueçam de comentar aí embaixo qual desses dois MVs vocês mais gostaram, se você não gostou, o que você não gostou nesses debuts. Claro que sempre com muito respeito, né? O trabalho das artistas. E muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!